Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Leite e a nossa aula de hoje é sobre aprendizagem significativa, a teoria de David Ausbell. Antes de começarmos o tema, então, vamos conhecer o Ausbell. Aqui eu tenho para vocês uma imagem, uma fotinho aqui do David Paul Ausbell. Ele foi um psicólogo da educação estadunidense. O Ausbell nasceu em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos e ele faleceu em 2008 e ele é o pai da teoria da aprendizagem significativa. Quando eu falo em aprendizagem significativa, a gente já tem que se ligar aos significados, ou seja, Ausbell parte do princípio que todo o conteúdo que o indivíduo ele consegue assimilar fazendo relações, ligações com as suas experiências, com as suas vivências, ele aprende de fato, aprende com qualidade. Ou seja, Ausbell diz que aquele conteúdo que é aprendido de forma mecânica, em que ou o aluno só decora, ou ele só absorve momentaneamente ali, não serve para nada, não configura aprendizagem. No entanto, em momento algum, a Ausbell está falando que a aprendizagem significativa é um tipo de aprendizagem ou que a aprendizagem significativa é o oposto a aprendizagem mecânica. Lembrando que aprendizagem mecânica é aquela que se dá ali de forma em que o aluno apenas é um receptor, ele não é protagonista, o professor então, que é o personagem principal na sala de aula, que fala, fala, fala o conteúdo, o aluno fica quietinho, né? Aquela sala com as fileiras, todo mundo quietinho, organizadinho, recebendo o conteúdo que essa aprendizagem mecânica, ela não forma, ela não ensina. O aluno não consegue ali assimilar mesmo os conteúdos e formar um ponto de vista crítico e reflexivo. Isso é o oposto da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, que é a teoria de Ausbell, ela prega uma aprendizagem que é prazerosa, em que o aluno, ele também vai participar, mas que ele consegue ir fazendo as relações. Por quê? Porque a forma que o professor coloca para ele esse conteúdo é de uma maneira rica, de uma maneira interdisciplinar, com exemplos que fazem sentido, que são coerentes à realidade daquele aluno. Então, a aprendizagem significativa, ela é oposta à aprendizagem mecânica. Ausbell fala que quando as pessoas só decoram conteúdo para fazer provas, eles esquecem ali momentos depois, muito provavelmente no dia seguinte, ou seja, não serviu pra nada. Então, a aprendizagem significativa, ela é essa teoria que faz essa, toda essa intermediação complexa entre o indivíduo, o meio, a sua realidade e que a Ausbell, inclusive, diz que ela é uma possibilidade de aprendizagem, uma possibilidade muito rica, por sinal. Mas é apenas uma possibilidade, que não é oposta em relação a teorias, ela não faz críticas, mas sim é a teoria do Ausbell. Na aprendizagem significativa, o Ausbell utiliza também mapas conceituais, que ele fala que consegue desenhar muito bem esse objetivo da aprendizagem significativa, em que o indivíduo parte de conceitos mais amplos e vai tornando eles mais específicos e quando ficam prontos, então, o indivíduo consegue ali ter uma sequência de esquemas com conceitos e muito ricos em termos de aprendizagem. Vamos para o texto, então, para que a gente fixe alguns pontos tão importantes. aqui, então, algumas características, né, que eu já até falei para vocês, a Ausbell não prega que é o oposto a aprendizagem mecânica, só não é mecânica, parte de conhecimentos prévios que são ancorados, caracteriza uma aprendizagem prazerosa e eficaz. A aprendizagem significativa, ela tem uma qualidade muito peculiar que toda vez que é transmitido um conhecimento àquele aluno, ele deve conseguir fazer uma ancoragem com outro conhecimento, ou seja, relacionar. Então, essa expressão ancorar estará presente na obra de Ausbell por várias vezes, porque ele considera isso mesmo como um fator, ou seja, eu tenho um conhecimento prévio que eu consigo relacionar com o outro, vou ancorando os meus conhecimentos. Um exemplo até que ele cita é, pensa comigo, uma pessoa que já conhece o que é bola. Bola. Quando você fala pra ela uma bola de tênis, uma bola de vôlei, ela já faz uma ancoragem com aquele conceito que ela tem de bola. E aí, ela consegue assimilar isso pra ela e transformar, então, em conhecimento. Voltemos lá no texto. Quando o Ausbell fala que a aprendizagem é muito mais prazerosa e eficaz, é porque o aluno consegue visualizar. Toda vez que a gente consegue ter proximidade com algo que nos é transmitido, toda vez que o aluno consegue visualizar o conhecimento que está sendo transmitido, é claro que vai ser mais prazeroso, porque ele se sente pertencendo àquele meio, àquele conhecimento. Ele consegue fazer as relações, ou até ele consegue enxergar a utilidade, não, aquilo realmente funciona sim, porque é importante pra aquilo. Veja que na cabeça vai fazendo várias relações e Ausbell destaca essa sensação de pertencimento. Quando o aluno consegue visualizar, quando ele consegue tornar mais pautável, mais concreto, ali ele tem um sentimento de pertencimento, porque, epa, aquele professor que está falando de algo que faz parte da minha vida. Então, ele consegue dar significados e é por isso, então, que nós chamamos de aprendizagem significativa, porque além de prazerosa e efetiva, ela traz essa sensação de pertencimento. Voltemos lá ao texto. Novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado, para ele, a partir da relação com seu conhecimento prévio. Neste processo, a nova informação interage em comum à estrutura de conhecimento conhecimento específico, que Ausbell chama de conceito subsunçor. Ausbell vai usar muito essa expressão subsunçor, de subsume, ou seja, ele faz uma âncora mesmo com outro conhecimento, ou seja, a partir de um conhecimento prévio, ele consegue transformar em outro conhecimento. Voltemos lá no texto. Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que o Ausbell chama de aprendizagem mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação. De qualquer maneira, a Ausbell está criticando a aprendizagem mecânica, que não tem nada a ver com aprendizagem significativa. Mas, quando é transmitido conhecimento que o aluno não consegue ver sentido e entender o significado, é uma aprendizagem mecânica. Ele não faz relações, ele não consegue contextualizar, ele não consegue trazer para a sua realidade. Isso é aprendizagem mecânica. Se faltar clareza, outro ponto de destaque aqui para a aprendizagem significativa, clareza. Se o aluno não conseguir transferir e aplicar o conhecimento, ele não aprendeu. Ele decorou apenas, o que não configura a aprendizagem, pois o conteúdo decorado será esquecido em poucos dias. Para a Ausbell, essa aprendizagem, ela vai acontecer de forma significativa quando, lá no processo de aprendizagem, esse aluno, ele conseguiu fazer suas relações, ele conseguiu, a partir de um conhecimento prévio, né, fazer uma ancoragem ali com aquele conhecimento subsunçor. Ele aprende e aí ele consegue transferir esse conhecimento, ele consegue transmitir, ele consegue ensinar para outra pessoa e também consegue aplicar aquele conhecimento. Ou seja, isso é aprendizagem significativa. Desde o processo de aprendizagem mesmo, até o indivíduo, ele conseguir transformar o seu meio com aquele conhecimento. De que forma? Eu consigo te ensinar. Quando eu aprendi algo, eu consigo ensinar mesmo, dar exemplos, porque eu consigo contextualizar, eu consigo problematizar. Aí eu formo um aluno que consegue resolver problemas a partir de casos concretos, consegue verificar vários outros exemplos a que aquela aprendizagem pode ser aplicada. Então, isso é aprendizagem significativa. Não é só o fato de absorver conteúdo, mas que ele consiga aplicar na prática de forma significativa. Então, nós terminamos aqui a parte 1 do tema aprendizagem significativa. Nos vemos na sequência aí com outras aulas sobre o tema. Bons estudos, foco aí no conteúdo e para quem for fazer prova logo. Boa prova e boa sorte. Até mais! Boa prova e boa sorte.